Quando a gente tem assim, a noção da morte muito de perto, que nem eu tive, meus pais Meu pai tá aí hoje, tem um transplante, tem um coração mais novo que o meu Já teve tudo, já foi em coma, já me despedi dele tantas vezes E poder vê-lo aqui na plateia, trabalhar com ele Nossa, são oportunidades que às vezes a gente não tem Eu não sei quantas vezes eu vou ter mais E isso é quanto todo mundo igual Eu queria mesmo que a gente se concentrasse nas coisas importantes Não é sobre ter todas as pessoas do mundo que é assim É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz É sobre lançar na chuva de vida que cai sobre nós É saber se sentir infinito Num universo tão vasto e bonito O que eu vou saber sonhar Então, fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar Não é sobre chegar no topo do mundo e saber quem é ser É sobre escalar e sentir que o caminho te fortalecer É sobre ter abrigo e também ter morado em outros corações E assim ter amigos contigo em todas as situações A gente não pode ter tudo Eu não conseguia conseguir a graça do mundo se fosse assim Por isso eu prefiro os sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar E assim sobre cada sorriso o momento a se compartilhar Também não é sobre correr no outro tempo pra ter sempre mais Porque quando menos se espera a vida já ficou pra trás Segura teu filho no colo, sorriso e abraço pros pais enquanto estão aqui Que a vida vai levar o passeio e a gente na sua passageira pra exigir a partir Segura teu filho no colo, sorriso e abraço pros pais enquanto estão aqui Que a vida embala, parceiro E a gente é só passageiro Precisa partir A vida embala, parceiro